Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo para você aquela análise completa de mercado Para você fazer o seu trade, para você ganhar as suas coins E nesse vídeo rapaziada, tem muita coisa boa para a galera Então se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar do conteúdo, eu disse só se você gostar, deixa aquele like para fortalecer Porque ajuda demais Rapaziada, dia domingo, dia 17 de janeiro É, dessa vez eu acertei, no vídeo da parte da tarde eu falei que hoje era dia 18 Estava doidão, hoje é dia 17 E a gente vai começar fazendo aquela leitura ali do nosso PDF Para que a gente possa passar todas as informações de forma bem sucinta para você E depois a gente vai lá para a tela do computador Porque tem algumas coisas muito importantes que eu quero mostrar para você Inclusive, eu quero mostrar algumas dicas Que o Rafael, aquele membro do nosso grupo que já lucrou mais de 6 milhões Ele me deu alguns toques aí nesse domingão Então, a gente estava trocando uma ideia E ele passou algumas cartas, mostrou algumas coisas que ele estava fazendo ali E eu quero mostrar isso para você também Então, assiste esse vídeo até o final Porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, beleza? Metas e objetivos desse vídeo Mano, você vai fazer o seguinte Você vai, assim que eu terminar de falar, você vai pausar o vídeo Você vai lá no campo, comentários E você vai digitar assim Lázaro, essa semana eu quero lucrar X coins Seja 100 mil, seja 200 mil, seja 500 mil, seja 1 milhão de coins Por quê, mano? Porque quando você digitar que você quer lucrar 1 milhão de coins 100 mil coins essa semana Eu tenho certeza que você vai rebolar Porque quando chegar no vídeo do próximo domingo Eu vou perguntar quantas coins que você fez E aí, vai ser responsabilidade sua de ter se virado Porque, mano, não tem como Com as dicas que a gente passa aqui É impossível você não lucrar muito Por quê? Eu vou mostrar para vocês cartas que ontem Estava passando ali tipo 1.700 coins E hoje bateu 2.900 coins Então, deu para lucrar bastante com as nossas dicas Meta de like, mano Pelo menos 100 likes Eu acho que, assim, é impossível você assistir um conteúdo que te ajude E não retribuir esse conteúdo, mano É impossível eu assistir um vídeo no YouTube E se aquele vídeo me ajuda pelo menos um pouquinho Se me faz dar uma risada Ou se me ajuda de alguma forma Eu sempre deixo o like Estava assistindo o vídeo do Laizão agora Que ele postou na parte da tarde aí Com mais um episódio do Food Champions, né? Da WL E, mano, foi um vídeo muito legal Eu dei altas risadas E é impossível você não deixar o like Nenhum conteúdo que te ajuda E outra coisa muito importante Assistir até o final Porque, mano, eu fico muito puto E eu nem respondo Quando o cara faz assim, ó Galera, qual que é o trade aí Pra poder ganhar umas coisas agora? Mano, eu olho pra aquele comentário assim Eu falo, mano Esse cara, ele tava em Nárnia Provavelmente esse cara, ele não sabe nada de trade Ele não acompanha o canal Ele caiu aqui de paraquedas Mano, dá até vontade de banir o cara do grupo Eu só não pano o cara do grupo Porque eu sou muito gente boa E eu gosto muito da nossa comunidade A maioria ali são sensacionais E eu não quero manchar isso daí Mas, mano, não faz isso não Assiste o vídeo até o fim Seja um cara inteligente Aprende primeiro E quando você for falar qualquer coisa No grupo relacionado à trade Fala uma coisa mais inteligente Beleza? Faz uma pergunta mais inteligente Do que qual a trade Pra poder ganhar umas coisas agora? Enfim, é isso, rapaziada Bora lá Grupo Grupo do WhatsApp, né? Criamos aí o segundo grupo Criamos um novo nome também Eu vou mudar o nome do canal Isso deve acontecer entre hoje e amanhã O canal vai passar a se chamar aí Ricos do FIFA Porque Lázaro Gamer tá muito gay Não gostei E é isso, beleza? Link da Academia Castelo O melhor e mais completo curso de gameplay Mano, sensacional O Alan Castelo ensinou pra gente Um gol Uma finalização Com um bugzinho De você levantar a bola, mano Fiz altos gols assim Nessa WL E é realmente diferenciada A gameplay do maluco Se você quiser aprender A jogar FIFA aí Com um dos melhores profissionais Do FIFA Link lá na descrição E também nos comentários Da Academia Castelo Beleza? Recapitulando O mercado está instável E eu vou provar pra você Que tá instável Porque Em alguns momentos A gente vê algumas quedas Depois Sobe Cartas de DME Forragem Flooders Como dizem Aí Cai Aí depois sobe Aí fica naquela Oscilação Por quê? Porque o mercado O mercado não sabe O que vai acontecer O mercado Tipo Ele acha que vai acontecer Alguma coisa Porém A única que pode Cravar É a EA Beleza? Então o mercado Tá bem estável Vou mostrar pra vocês Daqui a pouquinho Lá no Footbeam E vai ser uma análise Bem Bem legal Hoje Teremos aí As 21 horas Eu tô correndo Pra gravar esse vídeo Premiação Do Square Battles Pra que você possa Pegar as melhores dicas Lembrando Família O melhor horário Pra você começar A fazer o seu trade É após As 22 horas Beleza? Então a galera Abre a premiação As 21 horas Lista no mercado E começa a passar ali Após as 22 Lázaro O que que eu invisto? O que que eu cumpro? Mano O trade mais safe Ouro não raro Ouro não raro Não falha Não falha mesmo E eu vou deixar Aqui nos cards E lá na descrição Também Aquele vídeo Que mano É um tutorial completo Não tem como O cara não fazer Grana Se ele pegar ali As dicas Daquele vídeo Com trade massivo Beleza? Focado aí Em ouro Não raro Não tem como É impossível O cara não fazer Coins Bom Até o PDF Era até aqui Família A partir daqui A gente já vai entrar Lá no FUTBIN Ou melhor Eu vou entrar aqui No WhatsApp primeiro Tá? Então a gente tá falando aqui A gente tá trocando Uma ideia aqui Do que a gente vai investir Hoje Quais as cartas aí Que tendem a sair Na seleção da semana O outro vídeo Que eu vou trazer Aqui pro canal A gente vai fazer Um aparato completo Aí das transferências Que tivemos aí Ou que teremos Ou que tivemos Em termos de De transferência Principalmente aí De cartas Que podem valorizar Bastante Pra gente fazer Algumas coins E aqui é o nosso Segundo grupo O grupo ainda tá Pouco movimentado Poucas pessoas ali Mas é bem legal Esse daqui é o WhatsApp Do Rafael Ele mandou até Uma mensagem ali Que daqui a pouco Eu vou ouvir E aí família É o seguinte Ele tá mostrando aqui Esse maluco aqui O Dahodoo Dahodoo Ele comprou Por quantas coins Será que dá Pra vocês verem aí 450 coins Deixa eu tirar A minha webcam Porque eu acho Porque eu acho que Ela tá atrapalhando Tá Ó 450 coins E vendeu Por 4 mil Mano Quase 10 vezes O valor Que ele pagou Nessa carta Então assim É É um trade Muito Muito cabuloso Ele levou em consideração Pra fazer essa trade Ali Os grandes confrontos Tá Então assim É Dá uma olhada Nos Nos O que vamos ter aí De grandes confrontos Lá na Lá na quarta-feira Na quarta-feira Não Perdão Na quinta-feira Grandes confrontos Na quinta-feira É E também Cartas que podem vir Na seleção da semana Eu não vou conseguir mostrar Aqui pra vocês Eu vou E eu vou preferir mostrar Lá no grupo do WhatsApp Porque É mais dinâmico Tá ligado É mais fácil Pra gente trocar Essa ideia lá Então cola lá com a gente Aqui ó O que eu posso te mostrar Mano É que uma cartinha Por exemplo Como o Stone Eu olhei na hora do jogo Assim que o Stone Meteu o primeiro gol Assim que o Stone Meteu o primeiro gol Essa cartinha Ela tava 2.400 Como é que é? 2.500 coins Aí eu mandei um print Aqui Eu acho que eu até mandei Ah não Eu só falei pra ele Só falei Não cheguei a mandar o print não Mas Durante o jogo O Stone Bateu 5.000 coins 5.000 coins É claro Tava hypado E tal A galerinha ali Meio doidona É Assim O que O que eu Eu particularmente Penso A respeito disso Dá pra fazer esse DM Ainda rapaziada Será? Será que não Acho que não né Acho que não Acho que não É Mas E essa carta aqui Ela vai sair na seleção da semana E sai na quarta-feira Seleção da semana Que sai na quarta-feira Qual é a melhor janela Pra você comprar ela? É hoje na premiação Do Square Battles Qual o problema disso? A gente não sabe a precificação Dessa carta Ela não teve aqui Um Team of the Week Pra gente poder É Team of the Week Pra gente poder falar Então Eu não vou falar bobeira pra você Pra você Ah mano Vai lá e compra E tal Mas a gente pode fazer uma análise Da seguinte forma Você vem aqui no Footbeam É Filtra Cartas parecidas com ela Então por exemplo Vamos colocar aqui Overall 80 80 80 80 Positions Positions É CB Versão Verso Gold Rady Gold Rady Gold Rady E Aí a gente vem aqui No seguinte A gente vem aqui E coloca pelos carinhas mais baratos Oh não Perdão Perdão Fiz bobeira Não é ouro raro Não é ouro raro É Seleção da semana É Gold If É seleção da semana Caralho Não tivemos Não tivemos aí Merda Não é isso também não É ouro raro É ouro raro Pera aqui É ouro raro Vamos lá Ouro raro Ouro raro Ouro raro Aí a gente vai pegar aqui As melhores cartas As melhores cartas E aí A gente vai ver Se essas cartas Saíram em forme Entendeu? Manjou? E o Stones Teve em forme do Davi Luiz? Caralho Não teve Não teve do Bolle também Não teve do Zubar Nossa mano Ninguém teve em forme? Caralho Ninguém Mano Nenhuma carta Teve em forme Então vamos fazer diferente Porque se essa carta Tivesse em forme A gente poderia analisar Dessa forma Mas não teve Vamos seguir aqui Para o vídeo Não ficar muito grande Também Ó Essas cartas Já estão um pouquinho caras É ouro raro Ali e tal 2.200 coins É basicamente É isso É isso Tá Até quanto vale Você pegar Essa cartinha Do Stones Ela tem potencial De bater 5k? Tem Ela tem potencial De bater 5k Eu acredito Que até 2.800 coins Seja um bom preço E eu devo arriscar Comprar algumas dela Também Tá claro Família Presta atenção Se essa carta Bater 2.500 coins Compra por 2.500 coins Abençoado Não é Para você pagar O preço Que eu vou falar Você vai pagar O preço Que ela tiver No mercado O mais barato Possível Então Vai tentando Sniper Das 9 Das 9 Até as 10 Vai tentando Sniper E vai sentindo O preço Do mercado Depois das 10 Aí você começa A dar o lance Beleza? Então Essa carta É uma carta Interessante Como eu não Acompanhei o restante Dos outros jogos Eu sei que Liverpool E Manchester United Ficou 0x0 O pessoal falou Que o Alisson Catou muito Mas goleiro É sempre aquilo É um risco E cartas de overall Muito alto É um risco Nesse momento E é exatamente Sobre isso Que eu queria Falar para vocês Porque é o seguinte Quando a gente Vem aqui Vou mostrar Para vocês Aqueles elencos Que a gente Sempre analisa O mercado Ele está Extrema Extrema Extremamente Instável Por que Família? Opa Pera aí Porque Hoje Os DMEs Que nós tivemos Não é Para valorizar 83 E 84 Porém Como tem muita gente Em casa A galera Está fazendo os DMEs Os 83 Não caíram Tanto assim E os 84 Mano Estão acima De 7k Então Existe Alguma coisa No mercado Ou existe Um medo No mercado Que está fazendo Com que Ô louco Que está fazendo Com que o mercado Se mantenha Em alta Então assim É uma coisa É um risco 8,4 8,5 E 8,6 Esse momento É um risco 8,4 Família Presta atenção Porque é o seguinte Quando eu falo Que é um risco Existe sim Uma possibilidade Da EA Mandar aquele DME Garantia 86 Mais Quando ela Manda esse DME Garantia 86 Mais O mercado Explode O que não Sobe Geralmente Não sobe Ali Os nossos Queridos 86 Então a gente Tem que ficar Um pouquinho Atento Quanto a isso Carvajal Ali Bem baixinho Piquet Bem baixinho De Gea Rúmeus Alaba Marquinhos Thiago Silva Luiz Alberto Eu não sei Se ele fez gol O que aconteceu Estava cotado Para sair Na seleção Da semana Mas eu não tenho Certeza Então não vou Confirmar Rodri Parejo E Alexandro São cartas Que estão Oscilando Pouco Então nesse Momento Eu não indico Para você Nenhuma Dessas cartas Quem tem Eu aconselho Que segure Não venda Para não Tomar prejuízo Então dá Uma segurada Porque Não sei Se a EA Vai mandar Algum DME Bom Mas existe Uma possibilidade Agora Aonde que eu Imagino Que possa sim Existir Uma mina De ouro Uma mina De ouro Se bem Explorada A Sérbia A gente já Viu a Sérbia Bater 9000 Coins Felipe A gente já Viu Oscilação Da carta Muito Grande Moutinho Oscilação Grande Marcelo Vou até Abrir Aqui De Vrij Eu vou Abrir Também Um Titi Não Fernandinho Eu vou Abrir Aqui Romanoli Vou Abrir Também A Sérbia A gente Já sabe Cancelo Caleron E Grimaldo Eu vou Abrir Também Já vou Fechar Os 8 4 Aqui E a gente Vem Marcelo E lembrando Rapaziada Que todas Essas cartas Durante A premiação Do Square Battles Elas dão Sim uma Baixada Beleza Então é Isso Marcelo Marcelo Não caiu Tanto Não Marcelo Não caiu Tanto Marcelo Ele chegou A estar Ali Numa Numa Né 4K E depois Deu Uma Subdaça Chegando O máximo Foi 6000 Mas se Vier Um DMA Agora Esse Marcelo Bate Ali Pelo Pelo Menos 8000 Coins Tá O Devridge Chegou a Bater 16000 Mano Devridge Chegou a Bater 16000 Minha Tá Até Coçando De Vontade De Investir Nesse Cara Mas O Medo De Perder É Maior Do Que A Vontade De Ganhar Fernandinho Aí o Fernandinho Sim Fernandinho Aí já é Uma carta Que É Mano É Absurda É Tipo Tem um Grande Potencial De Ultrapassar Até o Teto Que Ela Bateu Aqui Tá É Claro Que A EA Pode Dar Aquela Trolada Pode Mas Tá O Romanoli Também É Igual O Nosso Querido A Serb Né Dá Aquela Subida Ali E O Caleron Também O Caleron É Uma Carta Que Aí Opa Não Deixa eu Me corrigir Deixa eu Me corrigir Peraí Não 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 É Equivoquei Tá Ele Tá Passando Por Um Preço Que Já Está Alto E O Price Range Dele Né Ali De 15 Mil Não Sei Se Era o Grimaldo Mano Que Eu Cheguei A Ver A 10 K A 9 Eu Acredito Que Seja O Grimaldo Deu Uma Baixadinha Ali Né Então Grimaldo É Uma Carta Que Tem Um Potencial Deixa eu Ver Tá Porque O Mercado Não Tá Caindo Né Devido A Falta De Pacotes Então Pelo Menos O Que Eu Imagino Para O Começo Dos Tots Uma Subida Dessas Cartas Ou Até Amanhã Quem Sabe Um DME Para Poder Valorizar Pode Ser Sim Tá E A A Gente Vem Para Aquela Mina De Ouro Que A A A A A A A A O Álvaro Izo O Nair Nunes Aí O Caldara O Gabriel Diop Ali O Rugani Inigo Martínez O Ierai São Boas Cartas Para Você Investir Tentando Pegar Sempre Pelo Menor Preço Possível E Aí Eu Chego Aqui Eu Vou Deixar Essa Cartinha Do De 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 Talvez Eu Invista Nela Mais Tarde Tá Aqui Rapaziada Eu Vou Deixar Porque É Seguinte Temos Aqui Condé 2.100 Boateng 2.400 O Bartra 1.700 Gabriel Paulista Aqui 2.500 Coins Eu Perdi A Oportunidade De Vender Esse Cara Por 2.900 Coins Hoje Pela Manhã Cara Mais Uma Vez Eu Me Arrependo O Nátio Nátio Fernandes Aqui 2.200 O Má 2.200 O Rudiger 3 O Magiri 3.900 Aí Vem Aqui O Hermoso 2.400 O Albiol 6 O Kimpembe 3.800 O que Que Eu Quero Mostrar Pra Você Aqui Pega O Preço Dessas Cartas E Dá Uma Analisada Durante A Premiação Do Square Bellas Porque São Cartas Que Saem Bastante Em Pacotes Então Elas Tendem A Dar Uma Boa Baixada Hoje E Amanhã Na Ansiedade Do Mercado Já Ter Uma O Hermoso Por Exemplo Acho Que Paguei 1500 Dele Os Que Eu Vendi Por 2200 Considerei Um Bom Lucro Mas Se Você Conseguir Pegar Mais Em Conta É Melhor Ainda O Zuma Ali Também O Próprio Rudiger O Condé É Uma Carta Que Não Tá Subindo Tanto Mas É Relativamente Interessante O Que Eu Vou Preparar Pra Amanhã É Uma Uma Lista Com Razoável Pra A gente Poder Analisar E Ver Como Que Ele Está Se Comportando Dentro Do Mercado Rapaziada O Nosso Vídeo É Esse Vou Ficando Por Aqui Vejo Vocês No Nosso Próximo Conteúdo Aproveitem As 22 Horas Pra Poder Fazer Aquele Lucro Insano Boa Sorte Pra Vocês Bons Trades Nos Vemos Nos Próximos Vídeos Um Forte Abraço Tchau Fui